Bom dia, nós estamos hoje aqui em Quixadá, passou por 70 pra lá, aqui nós estamos no campus do IFCE e aqui vai ter a reunião dos Profetas da Chuva, o encontro anual dos Profetas da Chuva nesse início de estação chuvosa aqui no Ceará pra gente ver se vai ter chuva ou não vai ter chuva no que a gente chama de inverno aqui, que é no começo do ano, a estação chuvosa, né? Vamos lá, vamos ver que vai ser legal. Vamos lá, vamos lá. 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 É a 27ª edição do Encontro Anquipos Profetas. Tem um pessoal da equipe de TV aqui Tá de jeito, o negócio aqui é legal Tá ali a boda dele Aqui é o Jardim dos Profetas Já já vai começar aqui a cerimônia O encontro dos Profetas da Chuva E ali pra trás tem o açude do 7 O Bichadá é conhecido por esse açude Um açude que foi construído no tempo do Império ainda D. Pedro II mandou construir Ele foi construído posteriormente E é um açude muito bonito, tem a Pedra da Galinha Choca também Vou mostrar algumas imagens aí Vai ser bem legal, vamos lá Bom, eu tô aqui com o doutor Leleu Chucá, grande médico aqui de Ceará também E ele vai explicar como é que é mais ou menos A reunião aqui dos Profetas Muito bem, há 28 anos passados O doutor Helder era engenheiro da Cagessa então E viu os agricultores na praça Associando fenômenos da natureza Observados por eles E a possibilidade de ter inverno E aí ele comentou na sua loja de maçonaria com um irmão Paulo Costa de Oliveira E o Paulo é o único formado desse grupo dos 35 Profetas E disse, não, eu faço parte desse grupo E na manhã seguinte o doutor Helder já chamou os quatro maiores Que ele achou com mais peso de consistência nas explicações E já nominou o Profeta da Churva de Pichadá Isso há 28 anos ele mantém essa tradição E eu acho que a sociedade pichadaense A própria povo do Ceará Deveria ter uma leitura deste encontro Mas como é isso? Eles são chamados lá no auditório, né? Eles são chamados no auditório Um a um E eles fundamentam em que base Eles dizem se vai ter inverno ou não tem inverno Alguns se baseiam nas abelhas Outros nos pins Outros nas unívidas Outros nas cedudia De alguns dias do ano O meu amigo Paulo Que nós moramos juntos De quando estudantes Ele se baseia num vento Um vento noroeste Que tem que ventar Por 12 dias em novembro Esse ano diz ele Que só ventou Que só ventaram 4 dias Então ele tem essa base também Nas estrelas Então é um momento muito bonito Inicialmente agradecemos a TV Verdes Mares, Rede Globo Ao G1 A Rede TV A TV Jangadeiro A Rádio Acer Estou no auditório, né? O IFC é Otávio Que vai começar aqui O contrário da fonte O IFC é Nessa cidade Quando eu cheguei Ia comprar um pão O senhor doutorzinho da Cagés Sou Para arranjar água Não há churras não Não há churras não Tá bom Deu o pão Ia comprar carne Aí o doutorzinho da Cagés Chegou a bolha É Então me provocaram Até o filho da mãe Do meu dentista Paulo Costa Aí o Paulo Costa É meu dentista E lá Ele disse Olha o inverno Vai ser assim Assim, assim Tá bom Vai ser aqui Duas horas Pra ajeitar um dente meu E ele É Fundador desse evento São 28 anos Que ele está aqui Obrigado E no formato Tem que ficar sentado Pode ficar Generalizada A chuva no sertão central E região litorânea Será o inverno melhor Mais bem distribuído E também mais prolongado Meu irmão Paulo E este ano E é tudo isso Eu vos afirmo Que o que eu faço Não dá pra fazer Como eu morava aqui Em Quixadá Hoje eu estou doente E moro em Fortaleza Há quase seis anos E lá eu não vejo O que eu vi aqui Mas até me sobrou Por observação de inverno Dado pelo meu pai Me sobrou A observação dos artos E do vento Que é a que eu faço Todos os anos Que é chamada Vigília de Noé Que começa no dia 20 de agosto Até o dia 30 de setembro Que é a que vai Dos 40 dias do dilúvio E eu vos afirmo Porque o que eu vi Em setembro Que é uma observação Do vento do sudeste Nós não temos um bom inverno Nós teremos chuvas Isso é o que garante Chuvas nós teremos Mas o inverno Propriamente dito Abundante Como no ano passado Nós não teremos E vos afirmo Que será bem abaixo Da média Mas de ver Teremos Dá pra criar um par Dá pra tirar um feijão Dá pra colher alguma coisa Mas de inverno Grande De enchentes Que vai ser localizadas Grande chuva Numa região E no outro Nem pinga E o que é mais preocupante São a distância De uma chuva pra outra Esse ano Teremos Uma chuva boa Bem grande Como o ciclo de inverno De passar 27 dias Há 28 dias Sem pingar E a agricultura Com isso sofre As estiais São bem prolongadas Isso é Minha previsão De inverno Para 2024 Lamento muito Porque ele está Completando 100 anos Em que o centro Sangou Pela primeira vez E infelizmente Nós não teremos Um inverno Para completar Os 100 anos De sangria Do centro Lamento muito Do que estou dizendo Mas foi o que eu vi Porque para ter Um inverno suficiente De acordo com os ventos São necessários 12 dias De inverno sudeste E em setembro Só sobrou 4 dias somente De ter inverno sudeste O dia 7, 9, 22 e 26 Daí eu não posso afirmar Que teremos Um ganho de inverno Em função da falta De inverno sudeste No meio de setembro Muito obrigado E tudo bom pra vocês O profetista Dormia a lei A gente ficou com 28 anos E acompanha os profetas Então Eu aprendi com o meu pai Eu tinha 5 anos Já 6 anos Eu já sabia ler E o meu pai não sabia Então a experiência Das calças Como é o catálogo Descatar o dia Do dia 13 Tem que contar os nomes É o tempo Até a próxima Até a próxima Então todas as vezes Eu fiz novamente É É Eu vou Eu vou Desmanchou-se todas Perdi-me sal Então Aí É bom inverno Meu pai Vizinho E eu A barra do Natal Também foi bonita A lua Cheia A lua nova Também não há boa Então Toda Todas as experiências Que eu fiz até agora Eu Sim Esse calor Esse calor Que você fica Com o pescoço Assim Parece que está sujo Meu pai dizia Minha filha Esse calor É inverno É inverno Pô A estrela dava também Doceceiro Para o nascente Só muitas Só muitas coisas A comida A ferroadeira Uma vez eu me planto Mas meu pai A comida me ferroaram E eu comecei A jovem E o pai O que é minha filha Pobriga Pai Alegria Minha filha Alegria E papai O que me ferro É minha filha É sinal De um bom inverno Então Não Eu Eu Já Em 64 Nunca foi ruim Nunca foi ruim Em 74 O 7 Deu a sangria E foi parada Ô Loutinha Então sua previsão É um bom inverno É um bom inverno Eu estou No meu pensamento Meu coração Está dizendo Que esse filho Jovem Para fevereiro Já vai Achar o inverno A Deus Querido A Deus Querido 22 anos Construção Mesmo sendo 906 Só em 924 Sangrou Pela primeira vez Passou 50 anos Ele veio sangrar Em 74 E curiosamente Sangrou em 75 Depois Sangrou em 86 E a última vez Em 89 Querido Que xadá sabe isso Tem obrigação Renato Por favor Meu querido amigo Renato Lá do Tacuiará Que xadá Eu continuo Na mesma Pesquisa Nenhum Estúdio Concordo Totalmente Aqui Com o nosso Língua Paulo Esse ano Vai ser o inverno De muita chuva Ele não corta mais o inverno O inverno vai continuar Vai chover muito Todo mundo aguarda E as experiências As pesquisas Que eu faço Estou para elas Deu Positiva O ciumajou Obrigado A matriz os patães, os passarinhos, tudo eles estão dando um sinal de muita chuva, de muita chuva mesmo. Eu filmei essa foto aqui desse circo que deu na sexta-feira, dia 12 de 12 de 2023. Às 10 horas, o carro de frente à uva com o rock de esporte que deu pra me ver. Chama Lagoa, é? Chama Lagoa e outros chamam circo, sabe? E muita gente chama até, o pessoal do sertão, do JNU, o amigo de vocês, chama Lagoa. E aí ele apareceu naqueles tempos anos dos invernos bonzinhos. Aqui é a Raijato que vai para o lado de Maranhão, Tocantinho e muitos de Aulim pra acolá. E essa outra parte aqui é para o lado do norte, isso aqui tudo é Raijato, ela se engana. Foi tão bom que ela se encontrou por todo o campo. Essa aqui foi filmada pela medida que o nosso inverno vai ser tão bom que muita gente vai olhar que foi em 2004 talvez que ele veio esse inverno grande. Olha aí, vai aparecer no canal, olha aí. Aqui ó, podia vir para Quixadá e não visitar o açude do cedro, né? O açude do cedro, ele é de 1906, o final da construção dele foi em 1906, mas é uma obra que foi projetada na época do Dom Pedro II aqui. Que ele disse que podia até acabar a última joia da coroa, mas que nenhum brasileiro ia passar sede e ia padecer dos mares da seca, né? Então ele mandou construir essa obra aqui em Quixadá, muito bonito o açude. Olha aqui, tem umas fotos da construção aqui ó, em 1968 já estava inaugurada, 1893 ó. Aqui a primeira sangria que foi em 1924, sangrar aqui em Quixará a gente chama quando passou de verde, né? Olha o Getúlio Vargas aqui, quando veio a Quixadá. 1933 aqui, estação ferroviária, 35. Bem legal, né? Olha aqui ó, a água chega até aqui ó, na segunda sangria em 25, tá vendo? Para sangrar tem que chegar aqui. E aqui a foto do Dom Pedro II, né? Em 1884, depois da seca, o Dom Pedro fez o projeto, o planejamento, o início do planejamento para a construção de grandes barragens do Brasil e uma delas aqui, o açude do cedro, situado aqui no estado do Ceará. Então, a barragem, ela demorou 23 anos, né? Foi há 22 anos a construção, na verdade, né? Foi de 88, começou em 1888 até 1906. Ó, o Ulrico Mússia foi um dos engenheiros, aqui ele. Aqui o reservatório. Aqui a última sangria foi em 1989. Aqui em 74. O Dom Pedro estava seco, o Dom Pedro secou. Isso. Aqui em 86, que sangrou também. 74. 4. 4 sangrias, né? Não, 5 sangrias. 24, 25, 74, 85, 86, né? Não, 85, 87, 89. O hidroavião chegou a pousar aqui no cedro. Isso. Alistrador, na verdade. Não tinha vez, não. Ó, a quantidade de pedras aí. É, é. É o seguinte, ó. Essa semana eu estou aqui no açude do cedro. Semana que vem eu estou no Egito. Vai ver as pedras também lá das pirâmides. Ó, então a gente está aqui, ó. Sobre a barragem do cedro. Pedra sobre pedra aqui, viu? E as pedras aqui, pesadíssimas, viu? Olha aí. Muito bonita. É ali, a pedra da galinha choca ali atrás. Por que que a galinha choca? Porque parece uma galinha chocando. Aqui no ninho aqui, tá vendo? Essa galinha choca é famosa porque tem um filme dos trapalhões que aparece. E aí sai um ovo de ouro da galinha. É bem legal. Vou botar uma cena desse filme aí. É bem legal, hein? Filha, tá vindo? Filha, tá vindo? Filha, tá vindo? Cabra, safados! Vamos lá, nas palcasemos. Francho! Vamos lá, nas palcasemos! Vamos lá na casa,ers! A galinha, dos seus piores, os carences! A Questo Evita-me Evita perro Evita perro no Evita perro no Mal ve moet Evita me Evita perro Evita perro no Mal ve moet I'm saio A construção começou em 1888 e terminou em 1906, aí tem essa lenda de que ele foi construído por escravos, foi construído por escravos libertos, que quando houve a libertação dos escravos aqui no Brasil, não houve uma política para eles se empregarem, então devem ter empregado muitos escravos aqui nessa obra, deve ter morrido muita gente também, também interessante, onipresente galinha-choca, que xadá aqui no interior do Ceará. Olha essas pedras aqui, não são daqui não, você vê que essa daqui tem um aspecto mais antigo, mas essa aqui mais nova, porque às vezes vão se quebrando essas pedras, e é difícil arrumar uma pedra igual. Aqui é a parede do centro. Vou embora que eu moro longe, meu amor já mandou me chamar, foi bacana ficar com você, mas agora eu tenho que voltar, eu moro na Serra dos Pereiro, lá pras bandas do Quixatá, sou matu, sou bicho do mato, olha aqui meu retrato, eu sou do Ceará. Sou matu, sou bicho do mato, olha aqui meu retrato, eu sou do Ceará. Pela vida eu sou apaixonado, por amor vale a pena viver, por amor vale a felicidade, por amor vale até se perder, por amor é que se vale a vida, por amar é que existe você. Capricho, meu bem, que é o machismo, meu bem, só existe devido a você. Veja isso, meu bem, olha isso, meu bem, tudo isso é só pra você. Felicidade é sentir seu abraço, felicidade é nunca liberter. Capricho, meu bem, que é o machismo, meu bem, só existe devido a você. Veja isso, meu bem, olha isso, aí, os profetas acertaram. É chuva muito aqui. É isso aí, filmou o encontro aqui dos profetas da chuva, veja que legal essa tradição, que tem aqui no estado do Ceará, e que em 2024 tem um bom inverno, tem umas nuvens aqui, o inverno que a gente chama aqui, é a estação chuvosa, que vai de janeiro, fevereiro, até abril, maio, por aí. Então que a gente tem aqui um bom inverno, pra aliviar aqui as dores do sertanejo, aqui no sertão do Ceará. Valeu! Valeu!